Efeito Mandela parte 2 Pra quem não assistiu ainda meu primeiro vídeo sobre Efeito Mandela, basicamente são memórias coletivas falsas. Tá, mas como assim? Sabe essa escultura do pensador? Muitas pessoas juram de pé junto que a mão dele tá na testa, mas na verdade ele fica com a mão no queixo. E aquela frase do Maquiavel, os fins justificam os meios? Ele nunca escreveu isso. Tem também aquela frase icônica do Darth Vader falando, Luke, eu sou seu pai. Mas não foi isso que ele falou. A frase correta é, não, eu sou seu pai. E a frase da rainha amada Branca de Neve que fala, espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? A frase real é, fala mágico, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Curte pra parte 3 e me segue pra... Efeito Mandela parte 4 Primeiro exemplo é o macaquinho Jorge. Vocês conhecem o macaquinho Jorge de rabo, mas o macaquinho Jorge nunca teve rabo. Pois é galera, ele nunca teve rabo. E vamos de Mickey Mouse. Mickey Mouse nunca teve suspensório. Ele usa apenas uma bermudinha vermelha, nada de suspensório. Vocês lembram do emoji de bandido? Pois é, esse emoji nunca existiu. Nunca teve esse emoji de ladrão. Bizarro, eu lembro desse emoji, eu usava esse emoji. Nosso querido chocolate Kit Kat. Kit Kat nunca teve aquele tracinho separando o Kit do Kat. Sempre foi tudo junto, Kit Kat. E agora o C3PO do filme Star Wars. C3PO nunca foi inteiro dourado. Ele tinha uma perna prateada. Sim, ele tinha uma perna prateada. E muita gente jura de pé junto que não, que ele sempre foi inteiro dourado. Três efeitos Mandela nos filmes da Disney. Pra quem não sabe, efeito Mandela é quando um grupo de pessoas compartilha uma memória falsa. Não sei quando ela surge, mas todo mundo passa a acreditar naquilo. Vocês conhecem a Madame Mim do Espada Era Lei. Mas no filme, o nome dela é Madame Kim. Também não sei em que momento a Sininho passou a se chamar Sininho ou Tinkerbell. No filme do Peter Pan, chamou ela de Tiling Tinh. E o mais famoso de todos é a da Rainha da Branca de Neve, quando ela vai falar com o espelho. Pra todo mundo ela diz, espelho, espelho meu. Mas não é isso que ela diz. Ela fala, fala mágico, espelho meu. Fala mágico, espelho meu. Quem é mais bela do que ele? Espelho, espelho meu. Será que aquilo que você lembra realmente aconteceu? Você lembra da frase que a Rainha Amar do filme A Branca de Neve falava? Espelho, espelho meu? Então, eu também lembrava. Acontece que essa frase nunca existiu. Não tem nenhum registro da Rainha falando essas palavras. Isso tudo não passou de um surto coletivo e mais um exemplo do efeito Mandela. E o que ela realmente fala é, mágico espelho meu. Não acreditou? Beleza, eu também não acreditava. Mas, ó, vou colocar o vídeo aí pra vocês verem. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico, espelho meu. Quem é mais bela do que ele? Gostou? Curte e segue pra saber mais coisas legais sobre a Disney. Efeito Mandela, parte 11. Efeito Mandela é uma memória falsa que nós temos. Quando a gente jura de pé junto que aquilo existe, mas nunca existiu. Como, por exemplo, o Tom de Tom e Jerry. A maioria das pessoas se lembra dele com os olhos brancos. Mas, na verdade, não. O olho dele sempre foi amarelo. Provavelmente você se lembra do Shrek 2, que a Fiona dá uma cabeçada no encantado. Mas ela não dá uma cabeçada. Ela dá um tapa na cara do encantado. Agora, que cor você acha que era o Randall de Monstros S.A.? E inteiro roxo, certo? Não. Ele é roxo e azul. Agora, os Smurfs. Todo mundo se lembra dele com a calça inteira branca. Mas, na verdade, eles têm um furinho na calça pra parecer o rabinho. Provavelmente você se lembra do Benny de Dora Aventureira. Todo mundo se lembra dele com uma argola no nariz. Mas a real é que ele nunca teve argola no nariz. Efeito Mandela parte 9 Efeito Mandela é um surto coletivo quando um grupo de pessoas tem certeza que uma coisa existiu. Mas, na verdade, aquela coisa nunca existiu. É uma memória falsa que nós temos. Como, por exemplo, Que cor você acha que tá escrito Ordem e Progresso na bandeira do Brasil? Preto, né? Errou. A real é que a frase está escrita em verde e não em preto. Que cor você sempre achou que fosse o cabelo do Yu-Gi-Oh? Roxo? Não, errou. Roxo é a cor dos olhos dele. Na verdade, o cabelo é rosa. Tem uma abertura antiga de filmes da Disney que todo mundo achava que era sininho que circulava o castelo. Mas, na verdade, não. Era só um ponto de luz mesmo. Efeitos Mandela que você provavelmente nunca tinha visto. Se você não sabe qual é o efeito Mandela, a teoria diz que em milhões e milhões de anos a Viaje no Tempo existe. E cada vez que eles voltam pro passado, isso faz com que tenha pequenas alterações e que a gente mude pra universos paralelos. E essas pequenas mudanças são chamadas de efeito Mandela. Também conhecidos como uma memória falsa. E esses são alguns deles. Primeiro, a música da Barbie Girl. A música diz I'm a Barbie Girl in... Se você acha que é in a Barbie World, você tá errado. O certo é in the Barbie World. Agora o pôster do filme Esposa de Mentirinha. Você provavelmente lembra dele estarem fazendo um brinde. Mas, na verdade, não. Agora o Salsicha de Scooby-Doo. Todo mundo lembra do pomo de Adão dele, que quando ele engole, a gente vê ele mexendo. Mas, na verdade, ele nunca teve isso. Agora a música We Are The Champions, do Queen. A música nunca terminou com Off The World. Efeito Mandela, parte 13. Efeito Mandela é uma memória falsa que nós temos. Quando a gente jura que uma coisa existiu, mas, na verdade, nunca existiu. Como, por exemplo, no filme Happy Feet. Aquela musiquinha que fica na cabeça, todo mundo pensava que ele falava besteira. Mas, na verdade, ele fala doideira. Não me empurra que eu já tô na beira. Tentando não fazer doideira. Agora o Frank Stein. De que jeito você lembra dele? Com uma coisa atravessada na cabeça dele, certo? Errado. Frank Stein nunca teve uma coisa atravessada na cabeça. E sim, no pescoço dele. E de que cor você se lembra que é o braço do Sonic? Azul, certo? Errado. A real é que o braço do Sonic sempre foi pelado. E, às vezes, está coberto por pelo azul. O efeito Mandela de Bella Port. Provavelmente você conhece a Bella. Bella é uma das pessoas mais seguidas do TikTok com mais de 70 milhões de seguidores. Ela ficou muito conhecida por conta dos seus vídeos mexendo apenas a cabeça, os olhos, o nariz e a boca. Até que em três semanas atrás, Bella resolveu apostar na carreira de cantora. E lançou a música Bell a Bitch. Agora presta atenção na música e vê se você não acha familiar. E após o lançamento da música, milhares de pessoas afirmaram estar vivendo o efeito Mandela. Pois já tinham escutado essa música há muito tempo atrás. Mas e aí, será que Bella Port teria feito parte do efeito Mandela? Efeito Mandela Parte 5 Como sabemos, o efeito Mandela é uma teoria que prevê que vários universos existem. E que, às vezes, temos memórias falsas de outro universo. Quando a gente jura de pé junto que existe aquela coisa, mas nunca existiu. Sabe o desenho do Looney Tunes? Então, ele nunca se escreveu Looney Tunes. E sim, Looney Tunes. Acho que todo mundo aqui conhece a Ariana Grande. Sabe o clipe Thank You, Nex? Qual é a cor do carro que ela dirige? É rosa, né? Errado. Não é rosa. É preto. Sempre foi preto. Sabe o sucrilo Kellogg's? Todo mundo acha que o nariz do tigre é laranja, mas nunca foi laranja. A real é que o focinho do tigre sempre foi azul. Agora vamos falar sobre um efeito Mandela que aconteceu com Leonardo DiCaprio. Todo mundo sempre jurou de pé junto que ele já tinha ganhado um Oscar muito, muito, muitos anos atrás. Mas a real é que ele ganhou seu primeiro Oscar faz pouco tempo, em 2016. Sabe o cereal Fruits Loops? Ele nunca se escreveu Fruits, e sim Frut, com dois sucrilhos no lugar da letra O. Efeito Mandela parte 10. Efeito Mandela é uma memória falsa que nós temos. Quando temos a certeza de que aquela coisa existe, mas na verdade nunca existiu. Reparem nesse efeito Mandela bizarro. Provavelmente você já assistiu Scooby-Doo. Há quem lembre que o salsicha tinha um pombo de Adão que se mexia sempre que o personagem falava ou engolia alguma coisa. Pra quem não sabe, pombo de Adão é essa bola que fica na garganta dos homens. Há quem lembre do salsicha com esse pombo de Adão. Mas a real é que o salsicha nunca teve esse pombo de Adão. Provavelmente você lembra da música Only You do Elvis Presley. Não, essa música nunca foi do Elvis Presley e Elvis nunca cantou essa música. Quem canta essa música é a banda The Platters. Dançada em 1954. Agora a capa do filme Esposa de Mentirinha do Adam Sandler. Você provavelmente lembra deles fazendo um brinde. Mas na verdade não, eles só juntaram as mãos. E atrás tem uma mulher. Efeito Mandela parte 12. Efeito Mandela é uma memória falsa que nós temos. Quando nós juramos de pé junto que uma coisa existe, mas na verdade nunca existiu. Como por exemplo... Provavelmente você se lembra dessa maçaneta falante no filme Bela e a Fera. Mas não, nunca foi de Bela e a Fera. Essa maçaneta falante é do filme Alice no País das Maravilhas. Agora um efeito Mandela com uma música da Shakira. Provavelmente você se lembra que existe uma versão espanhola na música Underneath Your Clothes. Mas não, nunca existiu a versão espanhola. E o McDonald's também não escapou do efeito Mandela. Algumas pessoas juram de pé junto que McDonald's se escrevia Mac. McDonald's. E não McDonald's. Efeito Mandela parte 6. O vestido da Cinderela não é azul. Quando a gente pensa na Cinderela, a gente já pensa no vestido super azul. Mas na verdade não é dessa cor. Nunca foi dessa cor. A real é que o vestido dela é mais pra prata ou cinza. Inclusive quando ela chega perto da fada madrinha, dá pra ver que o vestido não é azul. Exatamente porque a fada madrinha usa uma roupa bem azul. Bom, provavelmente você já deve ter assistido 101 Dálmatas. Todo mundo jura de pé junto que a esposa do Pongo se chama Brenda. Mas na verdade é prenda, com um P. Você deve conhecer a Madame Min da Espada Era Lei. Mas o nome dela é Kim e não Min. Efeito Mandela parte 8. Efeito Mandela é uma memória falsa que nós temos. Quando a gente jura de pé junto que existe alguma coisa, mas essa coisa nunca existiu. Vamos falar dos nossos queridos emojis. Sabe aquele emoji de ladrão que a gente usava no WhatsApp? Pois é gente, esse emoji nunca existiu. Isso é loucura porque eu usava ele. Agora aquele emoji de chinelo. O que a gente conhece é esse chinelo azul. Esse existe. Mas o emoji de chinelo rosa nunca, nunca existiu. Agora o emoji de garrafa de água. Esse emoji nunca, nunca existiu galera. Tem o emoji de cachorro também. A galera jura de pé junto que existia esse emoji de cachorrinho preto. Mas ele nunca existiu. As teorias bizarras da internet. O efeito Mandela no filme Luca. Um fato tem chocado a internet. Muita gente afirma ter visto o filme Lucas. Quando na verdade o nome é Luca. Isso é um efeito Mandela de uma memória que não aconteceu. O Pegalodon ainda existe. Foi avistado em um aquário de São Paulo. A teoria bizarra de Bob Esponja. Preste atenção nessa imagem. Muita gente diz que é impossível os peixes acenderem fogo debaixo d'água. Ainda não foi confirmado a veracidade dessa informação. Michael Jackson não morreu. Ele tá vivo e vai jogar no Vasco. Efeito Mandela é uma memória falsa que nós temos. Uma coisa que nunca existiu e a gente jura de pé junto que existiu. Como por exemplo o símbolo da Volkswagen. O verdadeiro símbolo da Volkswagen é esse tracinho no meio. Mas muita gente jura de pé junto que nunca teve esse tracinho. Outro efeito Mandela é do filme do Bob Esponja. A galera jura que o Bob Esponja tocava uma guitarra triangular. Mas na verdade não. Essa guitarra nunca existiu. A real é que ele tocava um violão e não uma guitarra branca. Outro efeito Mandela é daquela música I'm a Barbie Girl. Todo mundo sempre cantou I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Mas na verdade é in the Barbie World. Outro efeito Mandela é da banda Queen. Da música We are the Champion. Todo mundo acha que é We are the Champion of the World. Mas não existe esse of the world. Efeitos Mandela que vão alterar sua percepção sobre a realidade. Muitos usuários de iPhone se lembram de ter um emoji de ladrão. Esse emoji teria um capuz, uma camiseta alistrada. E também um saco de dinheiro no seu ombro. Mas esse emoji nunca existiu. Em Star Wars O Império Contra-Ataca, Darth Vader não fala Luke, eu sou seu pai. O que ele fala é isso aqui. Não, eu sou seu pai. E sim, em inglês é do mesmo jeito. E não, nunca houve uma introdução da Disney com a sininho colocando o pingo no i. Efeito Mandela parte 3. O filme que nunca existiu. Se você foi uma criança na década de 90, provavelmente você deve lembrar do filme Shazam. Interpretado pelo ator Simbad. Que ele era um gênio descoberto por algumas crianças. Pois é, esse filme nunca existiu. E o ator do filme disse que nunca interpretou o gênio. Bom, e apesar disso, muitas pessoas lembram e juram de pé junto que esse filme existiu e que ele interpretou o gênio. Uma mulher foi mais a fundo pra provar que esse filme existiu. Então ela supostamente teria assistido esse filme e gravado o filme todo enquanto ela assistia. Mas chegou uma parte do filme que ficou em tela preta e só tinham risadas no fundo. Ou seja, realmente o filme nunca existiu. Foi mais um dos acontecimentos do Efeito Mandela. Efeitos Mandela que vão fazer você questionar a sua realidade. Uma abertura da Disney com a Tinkerbell em que ela fazia tchu 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 com a varinha. Nunca existiu. Sabe o Thank You Next da Ariana Grande? Qual que é a cor do carro que ela dirige? Rosa, né? Errado. Sempre foi preto. Como é aquela música da Barbie? I'm a Barbie girl. Qual que é a letra? Todo mundo sempre cantou I'm a Barbie girl in a Barbie world. Mas na verdade... É in the Barbie world. Efeito Mandela parte 2. Você lembra da frase que a rainha amada Branca de Neve falava? Espelho, espelho meu. Pois é. Não existe. Ela nunca disse espelho, espelho meu. Não tem nenhum registro da rainha má falando essas palavras. E a famosa frase espelho, espelho meu não passou de um surto coletivo mais conhecido como Efeito Mandela. E a frase que ela realmente fala é Mágico espelho meu. Não tá acreditando? Peraí, vou te mostrar. Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que ele? Famosa é a vossa beleza, majestade. Fala, mágico espelho meu.